Música É meus caros gamers, atualmente o mundo dos jogos está complicado É o famoso, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come A gente tenta fugir de uma microtransação safada De uma monetização nojenta, asquerosa em um jogo pago Pra depois, quando eles falam que vão mudar e vão melhorar o jogo O que eles fazem? Eles fazem algo pior Galera, a gente vai falar hoje de Rocket League, um dos jogos mais famosos da Steam Muitas pessoas gostam, jogam diariamente E cara, Rocket League tinha um problema, tinha uma praga Que era uma praga das loot boxes, as caixas de loot Um verdadeiro sistema de cassino, aposta Você pagava pra abrir uma loot box e você não sabia o que vinha dentro Era um grande problema do jogo Então, a Epic Games comprou o Rocket League E falou, vamos fazer mudanças Falaram, vamos nos livrar das loot boxes, o jogo vai ficar melhor E galera, agora que finalmente sumiram as loot boxes e chegou um novo sistema Acredite ou não, parece que tá pior do que as loot boxes Se isso sequer é possível existir Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu, Ed, vou explicar pra vocês porque que os gamers estão revoltados Estão putos com o Rocket League e o novo sistema de monetização Ridículo deles, né cara, isso daqui é fortização de barra pura O que tá acontecendo aqui Exato, quando eles compraram, quando a Epic Games comprou o estúdio A Psionics do Rocket League A gente até comemorou essa notícia de Ó, os caras vão tirar a loot box, né Os caras tão pensando no consumidor Tão vendo que não vale a pena Maravilha, né É, a gente não sabia ainda como ia ser o novo sistema, né E agora que a gente já tem funcionando A gente traz aí pra vocês que a galera tá bem revoltada Então a gente vai debater sobre isso E óbvio, dar a nossa opinião sobre todo esse assunto E revoltada com razão Você vai entender o porquê, galera Muita razão Muita razão mesmo Antes de mais nada Eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outras sete da noite Então clica no sininho pra não perder Nada E galera, foi logo no final do ano Que a Rocket League, né A desenvolvedora do Psyonix Anunciou que as infames loot boxes Estariam deixando o jogo Na sua atualização de dezembro Foi anunciado um novo sistema de blueprints Que seria aqueles projetos Você iria comprar projetos E os projetos se transformariam em skins, carros E outras opções de customização E isso iria ficar no lugar das infames loot boxes Porque antigamente você tinha que pegar uma loot box Depois você comprava uma chave E aí você ia abrir a loot box Aí sabe, sei lá Deus, o que ia vir E vamos falar a realidade? Isso não é satisfatório Isso não é bom pra ninguém Porque isso daqui é o que? É um cassino É um jogo de azar Você tem que pagar Pra inserir uma ficha Que no caso é a chave E aí você sabe, sei lá Deus, o que você vai ganhar nessa loot box Você pode ganhar o melhor prêmio do mundo Como você pode ganhar porcaria E vamos falar a realidade Ninguém gosta disso Ninguém quer isso Quando a gente joga um game A gente quer ter uma progressão legal E se for pra gastar microtransações nesse jogo Que pelo menos eu saiba o que eu estou gastando Eu vejo lá Você vai comprar essa skin por esse valor Pelo menos assim eu vou ter certeza De que o meu dinheiro não está sendo jogado a esmo Que eu não vou jogar dinheiro à toa Comprando o item porcaria E foi exatamente isso Que a Epic Games decidiu fazer A Epic Games comprou o Psyonix Anunciou essas mudanças E além do final das loot boxes Com a chegada do sistema de blueprints Também anunciaram a loja de itens Que é basicamente a loja do Fortnite A loja do Apex Legends A loja de todo o joguinho online que tem hoje em dia Vai ter uma loja agora Que vai ter itens de 24 horas e 48 horas Quando acaba esse tempo os itens mudam E aí você tem que gastar o seu dinheiro De outra maneira Então é um sistema que funciona Vamos falar a realidade Funciona Mantém o mercado ativo Porque todo dia você tem que checar Para ver se tem alguma coisa legal E se você não comprar agora Você vai perder a sua oportunidade E sabe se ela deu os quão Que vai voltar isso Então pelo menos é um sistema Que está dando opção ao consumidor E que na realidade Acho que estava todo mundo feliz e hypado Porque prometia ser muito melhor assim Não é? Antes você tinha que comprar chaves Para poder abrir baús e ganhar itens Certo? Agora a Rocket League anunciou Que todas as suas chaves serão transformadas em créditos Que vão ser a moeda paga do jogo Uma chave é igual a 100 créditos Certo? E 500 créditos na loja custa 5 dólares Ou seja, fazendo o cálculo Cada chave custa 1 dólar Cada 100 créditos custa 1 dólar Ok? Agora, veja bem galera A gente começa a ver os preços dos itens na loja E com o lançamento da nova loja Com o lançamento dos novos itens O que está acontecendo É que rolou uma verdadeira inflação da Venezuela No Rocket League Por quê? Este item aqui que vocês estão vendo Esta aqui é uma roda exótica Agora você pode comprá-la na loja E ela custa a bagatela de 1.600 créditos 1.600 créditos dá literalmente 16 dólares Cara, em reais esta rodinha está custando 67 reais Muito caro Eu te pergunto Você acha justo cobrar 67 pau Por uma porra de uma roda, velho? Num jogo de carro? Ó, vamos lá Vamos comparar com o sistema anterior Quando você tinha a loot box Você podia pegar essa roda Rodando uma loot box Só que pra rodar a loot box Você tinha que abrir com uma chave Você tinha a opção de ganhar essa roda Mas podia vir uma outra roda que você não queria Né? E agora você tem a opção de comprar Ela já direto Só que o preço está extremamente alto E tem uma coisa no Rocket League Que é bem interessante Que rola na Steam com vários jogos Que é o Market E no Market você tem lá vários itens Que os jogadores vendem para outros jogadores Então você conseguia comprar essas chaves Essas loot boxes do Rocket League No Market E custava tipo meio dólar, tá ligado? Era bem barato E aí o cara Se comparando com o preço agora Com 16 dólares Ele comprava tipo 16 caixas 30 caixas, tá ligado? E abria e ganhava vários itens E podia ficar renegociando Até conseguir o item que ele queria Ou o dinheiro para comprar aquele item No Market, entendeu? Exato Tinha um mercado externo E agora basicamente O preço ficou alto E você não tem mais a opção De conseguir o item De forma mais barata Então é só assim Que você consegue esse item agora É 16 dólares Ou nada É 67 reais Ou nada Ou chora, tá ligado? Então tipo assim É uma inflação Inflação Exato O sistema ficou melhor Porque tirou loot box Mas eles não souberam Balancear o preço E por isso que a galera tá puta Vamos falar a real Loot box hoje em dia É sinônimo de hate Então as empresas Estão começando a tirar O delas da reta Loot box Tá sendo mal vista Pelo governo Pelos jogadores Por todo mundo basicamente Então os caras tiram E eles estão tentando Achar um sistema Onde eles consigam Continuar ganhando dinheiro A gente fica aí Na expectativa Dos caras conseguirem Porque pelo visto aqui Nesse jeito aqui Do Rocket League Foi um lixo E os caras estão Jogando lá em cima O valor É porque assim O sistema em si Da loja De vendetas assim É ok É funcional É de boas O problema é o preço Porque como você falou Você ia lá no market Da Steam Você comprava no mercado Digital Que os jogadores Ficam se vendendo itens Você pagava Meio dólar Nessa roda Agora Ela tá custando 16 dólares Tá custando 70 pau E o que acontece Quando o preço Da roda sobe Na loja Ele vai subir também No mercado da Steam Então como você falou Não tem mais como Os preços Aumentaram pra caralho Então por isso Que a galera Tá revoltada Porque antes Você Ó Essa mensagem aqui No Reddit Do Rocket League Exemplifica tudo Pra você que não entendeu O problema É que antigamente Você comprava 23 chaves E usava elas Para abrir 23 baús E você iria pegar 23 itens Exato Agora Você tem que comprar Créditos No valor Igual a 23 chaves Para ganhar Apenas um Único item Por isso que as pessoas Estão nervosas Então assim Entendeu Beleza Acabou-se a aleatoriedade Agora você compra o item Que você quer Por um valor específico Mas o item Tá 20 vezes mais caro Do que ele era antes Porque dava pra comprar No mercado Então eles criaram Um sistema Que funciona Mas que tá Tão caro Tá tão ganancioso Que tá todo mundo puto Porque não dá pra comprar Nada De novo velho 70 pau numa rodinha Você tá de zoeira Com 70 pau Se bobear Eu consigo comprar Um pneu de verdade Eu compro uma roda De verdade aqui Tá ligado Mas não dá pra comprar No joguinho Vocês estão de brincadeira Comigo Não e de novo Rocket League Não é um jogo grátis Rocket League É um jogo pago Ele é barato Ele custa 36 reais Na Steam Ok É bem barato Mas é um jogo pago É um jogo pago Olha o tipo De microtransação Olha os preços Que os caras Estão tacando Em um jogo pago Isso daqui não dá Pra aceitar É o mesmo sistema Do Call of Duty Modern Warfare É a mesma coisa Que eu falei No Call of Duty Modern Warfare Ontem A gente trouxe um vídeo Aqui na central Que é Activision Acabou de cagar Call of Duty Modern Warfare Lá a gente falou Que lançou A primeira temporada Do passe de batalha Do Modern Warfare E o que os caras adicionaram Lojinha Microtransação Moedinha Lançaram um monte de coisa Pra comprar Só que assim Eu não tenho problema Com as coisinhas Pra comprar Eu tenho problema Com os preços Quanto que tava lá Uma skinzinha white 80 pau Não é 5 reais Não é 3 reais É 80 E um jogo Que já custa 250 conto Os caras cobrando 80 conto Numa skin Pra arma É um jogo De 250 reais Não tem vergonha Na cara Velho Porra Eles tem que continuar Os jogos multiplayer Tem que continuar Produzindo conteúdo Os caras precisam De investimento Sim cara O COD Ele tá dando DLC de graça Tá dando mapa De graça Mano Ok Legal Interessante Activision Mandou bem aí Mas tá cagando Na microtransação Velho Tá errado mano Como aqui também tá Velho É muito caro É um absurdo As empresas Tão perdendo a mão Totalmente Nessa questão De microtransação Velho Eles podem Colocar um preço justo E ganhar Apenas pra manter O jogo E ter um pouco De lucro Mas o problema É que eles querem Lucrar 5 6 10 vezes E aí eles fazem isso Tu pega tipo Jogos grátis Porque jogo grátis Óbvio que o preço Vai ser um pouco mais alto Porque né O jogo é grátis Mas Apex Legends Custa 80 reais Uma skin Aí no Rocket League Que é pago E no Code Que é pago É 80 60 Não faz sentido Entendeu Não faz sentido Porque eu já paguei 200 pau nessa porra O mínimo que tinha que acontecer É que as microtransações Desse jogo Tem que ser baratas Entendeu Mas não É microtransação De 80 pau Não E o nome Tu já viu a ironia no nome Microtransações Mas na verdade Elas são megatransações Porque você tá comprando Basicamente um terço Às vezes até metade Do jogo Do preço do jogo Não é uma microtransação Que na época Uma microtransação Pra mim Era coisa de centavos Mas hoje não É 80 conto Sem conto É um absurdo Sem conto 70 pau numa rodinha Vocês estão de brincadeira comigo De novo O sistema É bom Eu prefiro mil vezes Esse sistema Inflacionado Com rodas caras Que pelo menos Eu sei o que eu vou comprar Eu sei o que eu vou pagar E pra onde vai meu dinheiro Do que as lootboxes Mas da boa Vocês tem que Botar um preço Decente É sempre a mesma ladainha Os caras falam Vamos tirar a lootbox Mas quando tira Os caras metem Essas porras 100, 200 reais Uma skin Assim não dá Assim não dá A gente paga A gente compra Sua skin Mas você tem que Cobrar um valor Justo Para de querer Fuder com o consumidor Parem de nos chamar De otários Então assim A gente tem que reclamar A gente tem que votar Com a nossa carteira A gente tem que Fazer eles entenderem Que a gente não vai Movimentar mercado Dessa maneira Porque senão Vai continuar nessa merda Vai continuar todo cagado E a gente não vai ter Um mundo gamer decente A gente precisa Reclamar Criticar E votar com a carteira Senão Vai continuar Cada vez mais coisas Como Call of Duty Modern Warfare E agora recentemente Também com o Rocket League Eu nunca pensei Que eu ia ver a galera Reclamando de um sistema desses E falando que tava melhor Com o lootbox Mas tá acontecendo Parece que pela primeira vez A lootbox era menos pior Do que um sistema desse De monetização Parece piada Mas é o que tá rolando Parece piada Mas também tem um fundo De maracutei da empresa Por exemplo Eles podem estar colocando Esse preço extremamente alto Pra poder passar Aquela impressão De que Olha gente Na próxima atualização Nós vamos diminuir o preço E aí eles diminuem De 16 pra 8 Por exemplo E aí a galera vai falar Olha só Eles ouviram a gente Eles estão diminuindo o preço Só que ainda continua alto E as empresas gostam de fazer isso A gente já teve vários exemplos Acontecendo E pode estar acontecendo aqui Com a Epic Games Fazendo isso no Rocket League É bem provável mesmo Eu não duvido De qualquer maneira Pelo menos agora Vocês estão cientes Do que tá acontecendo Vocês estão cientes Das safadezas Que eles estão fazendo No mundo dos jogos E cara É impressionante Que mesmo quando eles Se livram das microtransações Das lootboxes Quando eles se livram Das lootboxes Eles ainda conseguem cagar De uma outra maneira Parece que não dá Pra ter sossego No mundo dos jogos Você não consegue pagar Por um jogo E ter uma experiência Completa e decente Os caras conseguem cagar Sempre Então galera Agora que você tá ciente de tudo Eu pergunto pra você Qual é a sua opinião Em relação a essa novidade Do Rocket League O que você achou Sobre o fim das lootboxes E essas microtransações Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade Aqui da Central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu E até mais